Seguinte, nesse vídeo como vocês estão vendo, estou de volta aqui com a Facecam e além disso, nesse vídeo nós vamos analisar as sharppages de vocês. E antes de ir direto para a sharppages de vocês, eu tenho duas coisas para falar para vocês. A primeira é que para quem quer aparecer para o próximo vídeo, eu quero que seja um set temático. Vocês vão entender logo, logo. Vai ser um setzinho aí inspirado no Nougat. Tem que ser sets do Nougat e eu quero que vocês façam. Nesse vídeo eu vou gravar no domingo, então estejam com o set pronto no domingo que eu quero ver aí o set de vocês. Entre domingo e segunda fiquem com o set pronto, porque o vídeo vai ir no ar segunda-feira, aí meio-dia. Então não se esqueça, já anota aqui, comenta o link aqui embaixo para quem quer fazer um setzinho no Nougat. Que inclusive eu já estou usando aqui um setzinho brabo aqui do Nougat e alguns itenzinhos bem diferenciados aqui com vocês, como vocês podem estar vendo. E bom, o segundo então, eu vou deixar aqui o anúncio do nosso patrocinador do vídeo. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a nossa mais nova novidade, que é o nosso primeiro catálogo de Hero Martes Brasileiros. Onde você pode navegar pelo site, ele é bem simples e fácil para você estar fazendo sua compra e você não tem que esperar meses e meses para receber seu código. Produtos a pronta entrega. Clique no link que está na descrição do vídeo e seja redirecionado para o nosso catálogo. E bom, antes de ir direto para a Sharpay, disse que eu já tenho algumas muitas separadas aqui, que realmente vocês comentaram muito. A partir dessa semana eu vou deixar aí, nós vamos ter dois vídeos por dia no canal. O segundo vídeo aí vai ser daquele jogo que eu joguei em live, que vocês comentaram ali na aba comunidade e gostaram bastante. Eu vou trazer aqui em forma de vídeo. Vão ser alguns vídeos aí, eu zerando o jogo. Vão ser vídeos aí de meia hora, que eu vou lançar todos os dias às 6 horas. Então fiquem ligados aí que vai ter vídeo aí, dois vídeos por semana aqui para vocês. Então, sem muita enrolação, né? Vamos direto aí, o que interessa aqui é ver a Sharpay de vocês. O primeiro é do Anjo Branco. Eu vou confessar que eu gostei bastante da junção do Nick com o 7. Mano, nunca vi essa armor na minha vida. Eu gostei da ideia de, tipo, ter um Nick e Anjo Branco, que o cara literalmente pareceu um Anjo Branco. Eu achei isso muito da hora, porque o 7 realmente tá muito da hora. Eu vou dar uma 9 de 10, porque eu realmente curti muito. Que, inclusive, o lobinho, mano, tá muito da hora. Eu gosto muito desse estilo de lobo, porque, pra quem não sabe, eu tenho a Darkseid. Eu gosto muito do lobo da Darkseid. É, tipo, igual, só muda a cor. Realmente, essa armor tá muito bonita. Agora, o próximo aqui é o Tsumidi. Se eu falar errado, me desculpa. Caraca, o tamanho... Os caras já tão usando o setzinho da Titan, mano. Caraca. Tudo bem que não cabe aqui. Mas, por mais que a espada seja, tipo, com azul, ela combina muito com essa Titan. Cara, ficou muito da hora, véi. E o lobo também, mano. 8,5 de 10, porque ficou brabo, mano. 7 grandão, véi. Top demais. Próximo set aqui, do Blaine. Caraca, All Black, mano. Mano, se trocasse o pet pra um pet All Black, ia ficar insano demais. Eu curti muito essa estética ao Black, mano. Bonito demais. Eu vou te dar um 8,5 de 10, porque eu achei brabo demais, mano. Trevinhas aí, como sempre, mano. Trevinhas tá com o setzinho diferenciado. Mano, eu não sei porque eu... Caraca, mudou até o fundo, véi. O set do Trevas me lembra, sei lá, de algum... Do... Vingadores era de Ultron, mano. Parece o Ultron, cara. Cara, achei isso insanamente perfeito, véi. Muito da hora. Muito da hora mesmo, véi. Parabéns aí pela criatividade. Agora, então, vamos pro próximo setzinho que eu não copiei. Olha só que beleza. Que é o Calistinho. Caraca, Darko, pô, brabo, mano. Esse pet eu acho muito bonitinho, cara. Muito da hora. Mano, eu acho que eu só trocaria, talvez, a corzinha da mãozinha. Mas combinou, tipo, ficou da hora, tá ligado? A mão combinou com a espada e a arma combinou com o pet. Oito e meio de dez, brabo demais. Inclusive, o set do Trevas aí, oito e meio de dez também, que eu esqueci de dar a nota. Desculpa, trevinhas. Cinco conto, mano. Sete louco, diferenciado, mano. Mas, cara, não sei se... Tipo, a espada é da hora, mas não sei se combinou com a armor, tá ligado? Eu acho que eu trocaria, mano, essa armor, tá ligado? Pra alguma coisa um pouco diferente. Não sei, eu trocaria a cor da armor, talvez. Um all black, uma parada assim. Vou dar um oito de dez pela criatividade, mano. Tamo junto. Aqui o próximo, Sorawo. Setezinho diferenciado, cara. O Darkonzinho de novo, né, mano? Vou fazer tempo que eu não vi um set com essa Hollowborn. Da hora demais. E pelo que combinou, tipo, vermelhinho e pá. Mano, se existisse essa... O Machado do Artigas era São Branco. Botasse junto com essa armor, ia ficar perfeito, cara. Muito brabo. Oito e meio de dez, o set. Parabéns aí. Legacy David. Caraca? Pô, aí veio, hein? Bruni... Ah, tá bonito demais o set, mano. Parabéns, cara. Combinou tudo. A cor... Mano, nem sabia que tinha como botar essa cor aqui na... No color custom, cara. Caraca, mano. Oito e meio de dez, porque ficou muito bonito. Combinou demais as cores, cara. Kirito Dark. Mano, o nome de Kirito é muito bom, mano. Só pelo nick eu já vou dar oito e meio de dez, porque, mano, combinou tudo. Pior que essa cala de bug combina com essa armor, véi. O dragãozinho... Mano, o dragãozinho combina demais, véi. Nossa, perfeito, cara. Eu acho que eu talvez só trocaria o Helmy desse set, mano. Porque o resto inteiro tá combinando, tá ligado? Brabo demais. Loro da morte. Ok. O nick de vocês é realmente muito criativo, gente. Vocês estão de parabéns. Mano, faz muito tempo que eu não vi essa Dark Caster X aqui. Ela é color custom, ela é black mesmo. Porque eu achei muito braba, mano. Eu vou dar oito e meio de dez, porque eu curti muito o set ao black, mano. Brabo demais, cara. Muito bonito mesmo. Mais um setzinho aqui pra... Caraca, vocês estão inspirados no set ao black, mano? Nossa. Nossa, essa Evolve de Worshipper tá braba mesmo, hein? Putz. Mano, ó. Nove e meio de dez fácil, véi. Mano. Combinou tudo. Tudo que o cara fez nesse set tá insanamente perfeito. Parabéns aí pela criatividade. Agora vamos para o próximo aqui. Ver qual que vai ser o setzinho do homem. Caraca, mano. O tamanho... Galera, tá inspirado no pretinho, né, mano? Caraca, ou essa... Nunca tinha visto alguém fazer um set com isso aqui, mano. Pior que ficou da hora, cara. Juro pretinho. Eu curti. Achei da hora, mano. Oito e meio de dez. Porque realmente ficou um bagulho diferenciado, mano. Ficou muito da hora. Doutor Rei. Mais um blackzão. Mano. Caraca, fazia muito tempo que eu não vi essa armor, cara. Ó. Brabo demais. Nove de dez, velho. Nossa, muito bonito. Muito... Essa capa fazia tempo que eu não via também, irmão. Caraca. Que isso, mano? É só o set black hoje? Que isso, gente? Eu não entendi muito bem o conceito. Tipo, eu entendi mais ou menos, velho. Mas eu não sei se a armor foi o ideal, velho. Eu vou dar um oito e... Sete e meio de dez. Porque eu não sei se a armor, cara. Se não fosse a armor e botar seu outro elm, eu acho que ia ficar muito mais da hora. Meu amigo, tamanho do set. Ah, essa aqui é a nova Doom Titan. Pô, diferenciado, mano. Essa cor ficou da hora. Mano. Pior que, tipo, por mais que a espada não seja tão grande, ficou da hora e combinou, tá ligado? Isso ficou perfeitamente incrível, mano. Parabéns, hein? Mais um aqui pra gente ver. Caraca, o maluco virou morte, velho, mano. Nove de dez só porque tu é a morte, velho. Incrível. Incrível. Mas essa espada não combinou. Mas, mano, incrível, velho. O cara virou a morte, mano. O cara virou o NPC do jogo. É isso. Caraca. Mano, set. Nossa, nove de dez. Muito, muito fácil, velho. Sete de vocês tá muito brabo, gente. Olha, esse set é muito old, mano. Nove de dez porque esse set é muito old. A galera vai lembrar e sabe que set é esse. Que muita gente usava antigamente esse set, mano. Parabéns, velho. Da hora demais. Caraca, que da hora, velho. Ah, mano. Nove de dez também. Isso aqui ficou muito da hora. Mano, tem uma cacetada de arma no cara e um tigre, mano. Perfeito, velho. É isso, tá ligado? Os caras tão zerando o jogo, velho, nos sets. Mano, eu trocaria a espada e o patch. Provavelmente tu tava farmando, mas eu trocaria. Mas se não fosse a espada e o patch, eu te daria um nove e meio muito fácil. Eu vou te dar um oito e meio só por causa desses dois, mano. Provavelmente eu sei que tu deve estar farmando, mas eu entendo, mano. Esse ca... Caraca, samurai, mano. Pô, diferenciado esse set, hein? Gostei. Mano, eu gostei dessa arma. Muito detalhada essa espada também, velho. Nossa, mano. Vai dar oito e meio... Nove de dez, velho. Nove de dez. Deploy. Caraca. O setzinho com a Lord of Order. Que loucura. Não sei se eu gostei da espada, mano. Acho que eu trocaria, velho. Oito e meio de dez. Achei da hora o set. Parabéns. Sam Daniel. Caraca, maluco. Porque eu queria fazer um set com essa armor, velho. Meu Deus do céu. Quem conseguiu? Nove de dez. Caraca, nem sabia que tinha como fazer um set com essa armor, cara. Meu amigo. Parabéns, irmão. Vocês são incríveis, cara. É o tamanho do set do maluco. Caraca. Mano, não. Zero a vida. Doom Light High Lord. Mano, que armor é essa, cara? Perfeito. Nove de dez. Nove e meio de dez. É isso. Nove e meio de dez. Porque o cara tá brabo, mano. Apenas brabo. E o setzinho diferenciado aí. Ah, esse aqui. Provavelmente essa pessoa tá farmando, mano. Arte Fiend, Blin. Blin de Light. Deve tá farmando. Vou dar oito de dez. Parabéns, porque eu gostei das corzinhas, mano. Achei daorinha as corzinhas. E o último pra finalizar. Ah, finalmente uma Champion Blade. Pô, aí sim, mano. O set, nossa, bonito demais, cara. Oito e meio de dez. Só porque tá com isso aqui. Não porque eu gosto da capa, mas porque tudo combinou. Eu gosto da Champion Blade, mano. Parabéns. E a galera aí, não se esqueça então, pra aparecer no próximo vídeo aí, comenta aqui embaixo o link de vocês e coloca um setzinho aí inspirado no Nougat. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, se eu for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau.